Mano, tá foda. Que isso? Cara, vocês quebraram no primeiro dia da final e depois no outro dia só. Mano, eu vi a mesma coisa. Eu falei, caralho, agora vai, fusão. Que isso, Rush? Ela jogou bem no primeiro dia, no outro dia todo mundo esqueceu como é que joga Free Fire. Já era. Esqueceu como é que joga, foi foda. Foi foda também. Também no primeiro dia, em primeiro, o nego vem doido também, só nas troias. Massa, né? Não, pior que nem foi troia, né? Jogou mal, mesmo. Quais isso? É, isso mesmo. Estão de, tipo, os caras caíram na sacada, nada disso, né? Jogou mal, mesmo. Moleque, fizemos 60 pontos. Matamos acho que nem 15 bonecos. O time todo isso. E aí tu queda ainda? É. Cadê? Ninguém tem moeda não? Comprar uma casinha, tropa? Tem, tem. Vou comprar aqui já. Pra achar um capa aí também pra sacar, tropa. Porque o pai tá... Achei, já, achei. Se tiver outro capa aí pra sacar, eu tô zero capa, filho. Não peguei o que o Kaká falou, não. Tá aqui, ó, no meu pé. Ai, é cloquisada. Dá pra negar lá. Bora, bora, bora. Tá marcada aí hoje. Nossa, as Darks rivais, tá aqui não, Asmina? Ei? Para, a deusa, tá aqui não? Pior que elas não tão jogando hoje não, mas ela joga direto, viado. Lembrar que também é o Dark com o time dele aí com ela. Acho que é Extraise e um tal de Marechal aí, pá, tá ligado? Ai, eu não gosto de um clipe, não. Poxa, só. Cuidado, esse jogo tava mexendo no Tik Tok. Ai, tipo assim, a maioria dos campionais ganha tudo aqui, né, mano? Só que aí, de vez em quando, os caras fazem uma trocaçãozinha, pá, e dá. Não tem jeito, dá aquela clipada, né, cuzão? É igual... É igual era no Quatt&Squatt, os caras tomavam uma pisa. Mas quando você entrava lá no Tik Tok, não tava teu osso lá, tomando capa. 7x2, matava a Omba, nossa. Moleque, eu entrei, tava jogando aí o Rush, acho que o Kaká e mais um, viado. Sparou o T9, não lembro. Tava lá, em conta fake, pele é assim, fazendo um clipe em nós. Ai, eu vencei, eu vencei. Pô, já perde 300 trocas, velho, os caras perde 300 trocas, ganha um. Viado, os caras, mano, os caras já tava trocando um tiro aqui, já, tá? Posta como se fosse Deus, filho. Tá, não, mano, tá no Murillo, Murillo da Casa Verde, aqui na minha frente. Poxa, morri, 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 morri. Relaxa, mano, Max, salve aí. Eu tô de VSS, mas a minha VSS não tá... Aí em cima, Kaká. Tô aí, não, tô aí, não, tô aí, não. Ah, o mano, o Max tá comigo, né? Pulei, mano. Boa. Tô baixa, tchau, tchau, tchau. Ó a bola me chupando aqui, mano, Max. Vamo tiro, vamo tiro, vamo tiro, vamo tiro, salvou. VT também, relaxa, me só me salva, viado, me salva, viado. Caralho, levantou. Vamo do lugar. Ué, cara, eu vou fazer o quê? Eu volto no cara, filho. Tem casa branca, Cacá. Boa, Cacá. Boa, Cacá. Tem mais Cacaz? Tô, mano. Tem na casa branca. Tamo do Cacá, tamo do Cacá, porra. Vou pegar ele bolado. Tem mini-drone? Já compra o drone aí, compra o drone, compra o drone. Hum, já fiz pra baixo aí, vou comprar outro carro. Aplausos, missão acertada. Aí, ó. Faca e toa, galera. Vambora. 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 Rapaz, eu peguei as duas killzinhas ali mais fáceis da minha vida, menino. Mano, Max, a fera de entreteras. Qual foi? Vou tacar um bagulho aqui de voar, hein, Max? Menino, taca aí, me abre. Vai tá no blue 5. Tá no 5 também? Tô mesmo, mudei, velho. É o melhor esse, né? Ah, mano. Tipo assim, a 240 eu gostava pra porra, né, minha irmã? Mas aí... Oxi, 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 oxi. Ó o caminho nas minhas costas aí, velho. Viado, toma de junto que é lado. Tem na sua frente aí, no blue. Ligado. Um caiu, um caiu na Sônia aí, no blue. Um tiro aí, o da Sônia. Esse mesmo. Não, ficou no chão. Tem muito direita, tem muito gelo direita. Caralho, viado. Fui amassado aqui, velho. Deitei um. Me finalizou, me finalizou. Finalizei. Três moedas, três moedas. Pega o tio, Cacá. Raca, já vai pra salvar então, já vai pra salvar. Tô mirando, já vai pra salvar. Pega esse cara aqui, mano, Max. Tá tentado. Tô mirando, tô mirando. VT4 nele. Deitei outro. Caralho, tem um cara aqui, ó. Subiu, subiu, subiu. Gelo aqui tá, porra. Mataram ele? A babauzinha no pai, não? Matamos aqui. Babauzinha, babauzinha. Dá pra cair no seu ouro? Tô caindo, tô caindo. Tô caindo, tô caindo, queria. Ô, mano, Max. Sem barro e cliente matéria, viu? Beleza. Comprar um caça aqui pra nós. Tô caindo. Tô caindo. Matou esses caras do que, Rush? Tô caindo. Caralho. Instantâneo? Caralho. Comprou, morreu. Ué, tá bugadão pra mim, viado. Não, comprou e morreu. Ele tava marcado pra mim lá atrászão, ó. Ah, não, aquele cara é o cara que tá salvando, pô. Olha aí no mapa aí, Marcio. É mesmo? Eu vi, eu vi, eu vi. Tá dando a pulga, ele. Ele comprou e vazou, pô. E tem outro salvando em Marcio também lá, ó, no coração. Tem dois salvando lá. Ele salvou o time inteiro, filho. Esse coração aí, filho, que ele compra na loja, o time já vem em full 2 e armado. É a boa. Tô descendo aqui, hein. Viado, o cara tá upando o drop. Parou de upar agora. Tá vendo lá, viado? Já me viu, já. Tá onde? Casa da verde da direita, hein, esse macho. Tão correndo, Marcio. Tão correndo. Tá lá no muro, lá no muro. Fechei um, tiro um, tá encostado no muro. Tem aqui, ó. Nessa casa aqui eu marquei também de azul tem. Casa branca aqui? Nossa. Essa daqui, ó, de verdinho aqui, ó. Vamos pra lá! Vamos lá, mano, Max. Vou descer. Ó, o cara bugou um bicho. Vira aí, leva aí. Tem uma esquerda não aberta, velho? Caminhão, caminhão, caminhão. Aberta não aberta. Deitei, deitei, deitei. Eu não sei contigo, mano, Max. Tá, 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 tá. Tem um mais um com o outro colado. Meia esquerda. Miadão, miadão no muro. Miadão, queira, gira aí, rapaz. Boa. Flex! Prazer. Tá contigo, conta no pé aí, ô, Rush. Rush. É com mais pra cá. Boa. Nossa, ele errou o quebra-gel aqui. Pô, errou o domino. Piada, ele errou muito. Ele foi jogar o... Comprar a casa aqui pra nós, troca. Pera aí. O Skyler, porra. O Skyler, né, mano? A caminésia é miserável. Piada, é muito tempo sem jogar. Esqueço o nosso personagem. Jogou o Skyler, viado, ele errou muito. Tá, tá, dá o tônico. Moleque, vou... Vou passar caixinha aqui muito. Blau. Aqui, vale a agulha? Vale a agulha aqui? Vale mesmo? Ô, Jorginho! Que agulha, velho? É o... Reviver. Ih, mataram o Jorginho. Viado, não tenho moeda, viado. Amém. Não tenho, só 200. Eu tenho, eu tenho. Eu comprei e fiquei com 200, só. Toma aqui, mano. Ah, mano. Mata pra porra. Dom. O que é isso? Ah, verdade, tá carregando! Ai, caralho, cara. SVD aqui quem não tiver. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. 27 de novo filho, caiu na onde esse cara aí, viado? Lá em Pochinoaki, né? 've All right. O que é, viado? Vambora. Se tiver com seringa, deixa ele se levantar. Ele não troca com ninguém, filho. Ele só troca com quem tá na Sony. O homem é chato. Olha, o cara... Olha, na direita aqui, escondidinho. Tá achando que eu não vi ele. Deitei um. Piada, é mais de um, já. Deitei dois. Colou um anjão. Correu, correu, ignorou o cara. Ele acha que ele quis comprar. Eu acho que ele salvou um, não. Decapa. Tem cara na escada de fora. Vem cá, cara. Tem cara na escada de fora? É aqui, ó. Ah, tá, rampa, pô. Ele tá na vida. É o nobro do Pico. Um tiro, um tiro. Matei, matei. Morreu direto? Morreu direto, morreu direto. Ah, tá viva? É o nobro do... Tá lá em poxa ele, velho. Pode pra caramba. Vamos pegar ele, rapaziada. Tu fica jogando aquele diário do Zé lá, ou... Mano, sim, mas não se compara com esse não. Aquele lá é muito tela. Os caras que jogam o campo mesmo. Tela muito, velho. Não dá, não. É, eles ficam de carro atrás. Vai tirando full. Na cara dura, assim, ó. Caralha, né? Caralha, né? Caralha, muito. Moleque, teve um Jack Rush. Teve um Jack Rush, veio me chamar. Eu falei, viada, a Lilian vai fazer campeonato não. Ele, relaxa, que eu vou ter um campzinho bom aqui pra chamar. É, vou chamar já e aí não sei o quê. Eu falei, você pode chamar quem for, filho. Os caras sabem que nós tá em live, esquece. Poxa, mano, quem for, filho? Era o Mano Max que eu ia escamar, viada. É, foi o Jaimano Max que você falou, foi isso mesmo. Foi o Jaimano Max. Esse é nós quatro, squad. Olha aí, mano. Pode ser quatro hack, mas não dá. Vem lá, esquece. Não tem como. Mano, tô descendo aqui nesse cara. Na cerca, na cerca. Tá de alp, cuidado. É quatro cara, quatro cara. Tem dentro da casa, tem dentro da casa. Vou tentar derrubar o de dentro da casa. Derruba ele hoje, que eu vou roxar. Nossa, ficou um de vida ele, ficou um de vida. Tem esse que tá na cerca, dois. Tem dois na cerca e dois na casa. Mais um já, mano. Deitei pra casa. Pulou pra fora aqui, que é tapinha. Dentro da casa tomou mais cinco. Mano, deitei o do fundo, Mano Max. Deitei o do fundo aí, velho. Vai cair, vai cair. Ele usou o bagulho aqui. Vai se reviver. Dei capa de cinquenta, velho. Dei um tiro, velho. Falei pra trás. Um tiro pra trás. Um tiro pra trás. Lígia Abrama tá meado. Matei, matei, matei o cara aqui. Vai pular em mim. Tem na minha escosta aqui no... Três capos, três capos, Mano Max. Um tiro. Dei capa também, deitei dois. Tô usando a agulha aqui, o safado. Vai usar assim. Comigo agora. Comigo aqui em cima. Parece um cara que tava com muita, velho. Garagem? Não, não. Comigo na antena. Na antena e na... Eu bem na esquerda. Eu bem na esquerda. Da esquerda aonde? Na antena. Tem pedra. Tem pedra. Tem pedra. Seis giros, né? Mano, pedra um tiro. Pedra um tiro, velho. Mano, salvaram a antena. Salvaram a antena, viu? Tô tomando muito tiro, velho. Tomei. Gelo pra trás, gente. Gelo pra trás. Mais um, mais um. Ah, não deu, né? Tem uma lojinha aí atrás aí, velho. Vou ir lá, velho. Só segura. Pelo tempo. Pelo tempo. Deira, recuaram aqui, velho. A cara não entenda ainda comigo, velho. Tem que tampar por. Meu loot tem muito que tampar. Não, tem tipo a coisa, velho. Tava com o arme, compra duas aulas pra tu, tu. É bom com os caras tu. Muito medo de sumir. Mano, eu vou cair lá em cima da escola, velho. Mano, tô trocando com os dois caras aqui, tropa. Vou cair com você, nobru, então. É três. 3 e 3 no bro, sobe rush, truco no bro aqui, 3 são no bro, os 4, os 4 que é no bro Vou cair aqui na casa do meu andar Esse cara tá no negativo, tá me mirando, tá ligado? Azael e solo, rush, vai te ver, vai te ver, vai te ver, vai te ver, vai te ver Que isso, viá, tô um de vida, viá Finalizei, finalizei, tem mais dois lá Vou jogar no nobro, tem alguém contigo no bro, tô vendo, tô vendo, atrás disso no bro 70, 70 Deitei, 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 tropa Mais um aí no bro, vinguei por cia Colê aqui, ó, vem comigo Deitei outro, deitei outro, não é negativa, tropa Ó, vamos sair, velho Ai, ai, alp, alp Me salva aqui, mano, segue, me tranquei 54 no alp Me tranquei, me tranquei Menino, onde tá o alp, velho? 38 no alp, no bro Onde tá o alp? Tá pingado aqui, ó, matei, matei Boa Azael e comigo, azael e comigo Mata aqui solo, pode matar fumo Tô vindo com o Mano Max, tô vindo com ele Tá, casael, tá, casael solo Pode subir, tô te matar fumo mirando aqui Cara, em cima, escola Tô meio da escola Cuxando em mim, já, em baixo de mim já E tem que casar ele Casa do God, casa do God, em baixo de mim Ele vai se levantar no bro Subiu-me Me tremei, descerão com a habilidade Levanta no Tem cima da casa do God comigo, desci Deu bem aqui Deu bem aqui Tostizada Onde é o God? O cara aqui foi na casa do God, né? Tô bloqueado até agora Oxi, essa aqui já era a minha, cê tá ligado, né? Te ajudando Hum, cara, virou hora eu vendo Caralho Meu Deus Matou aí, mano, Max Tá, em cima aqui 4v3, 4v3 A gente tá aqui na casa do God Mais um comigo, desdroga Tomei, mano Minha habilidade tá carregando Tem em cima dois, em cima dois Eu pulei, tá desdroga Ô, porra Me cancelou, piado Que porra é esse, amor? Brincadinha, mano, Max Do hype, do Vamos aí Esse cara tá desdroga, tá louco aí Você pula, né, Matrana? Vai pular Não, tô rilando, filho Ele tá em cima 3v3 Aqui a tropa faz o game Hum Esse cara tá de álvaro e tudo, filho Meia 3v1, meia 3v1 Vai ter que pular os 3 em cima Vou pegar a banca já Pega a banca aí então, cara Vou ficar daqui Tá dando fácil ideia aqui não, viado Tá tudo aí em cima, viado? Tá fechinho aqui não, brilho Dá fechinho aqui não, brilho Dá fechinho aqui não, brilho Vai pela frente só Vai ter que vir mais pro lado Vai fechinho Peraí no brumatondo, velho Viado, os carinha tá quentinho Tá loucão de linguiça? Não, meu que? Que lá Que lá Pode subir, pode subir Pode subir Pode subir Agora você tá vendo que a tropa sofre aqui, filho Agora eu entendi a besteira Viado! Cacá, me salva, Cacá Salva ele, Cacá Tá na Sony aí, ó Cara, mate, o cara é na bomba Viado, negativado, acabou Acho o último, troço Tava estirando É a última, a última É na panela, é na panela É na panela, é na panela É na panela Jorgin! Caralho, é na panela É na panela É na panela É na panela É só um 150 Dá um 150 Dá um 150 Vem cá, Jorginho Caga tronco Pega, pega, pega Eita Vai, vai Mô, que eu já dei Já dei, já Caralho, Jorginho tá usando, velho Já fico do rápido aqui já, pro mano mate Vai, ele tá Ele tá com a move, ele Eu tô sem capa, tá? Caralho, viado Do rápido, Nimi também? Eita 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 Relaxa, relaxa É do lento, é do lento Caralho, Jorginho Taca a move, né? Ó o Jorginho Calma aí, Jorginho Calma aí, Jorginho Calma aí, pai, tá agressivão De capa No soco Vai, fila da puta Pega, pega, pega Ah, Jelo, Jelo Ô, ô, morreu dois Morreu dois, morreu dois aqui Foi todo mundo Os dois numa rajada só ali, filho Jorginho da porra, viado Eu acho que o Jorginho tá usando um negócio diferente, não viu? Ah não, ah não, fica aí Fica aí